Fala galera, beleza? Meu nome é Vini e neste canal o intuito é trazer pra vocês reviews sobre filmes e séries que eu curto muito assistir Com uma pegada um pouco menos profissional, o que eu achei sobre o filme e se ele é bom ou não Filme ou série? Eu nunca recanto num filme, mano, é meio que uma comediazinha romântica, meio aventura e tal Mano, na moral, essa série é muito boa, velho O seu ator realmente é muito bom, falar em ator, os atores desse, desse, mano, meu Deus do céu O pai, o Odin, né, no caso, o pai do Thor Então é isso aí galera, espero que vocês curtam este canal, já se inscreve aí e nos vemos em breve